Bate forte o tambor 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 Bate um monte de amor Eu quero dividir, 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 tá Bate forte do meu amor Eu quero dividir, 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 tá Nessa vez eu vou embalar, se eu for me for me pra brinhar Nessa vez eu vou embalar, se eu for me for me pra brinhar As marcas de 10 caídas, foram a parir do nosso mar As marcas de 10 caídas, foram a parir do nosso mar As ondes cura,emunidade, mágica, vida, primeiro, senhor Se eu amarei,ę,a úmidas, caboclos, construí o amor Se eu amarei,é,a úmidas, caboclos, construí o amor Bate forte o tambor Eu quero dividir, 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 tá Bate forte o tambor Eu quero dividir, 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 tá Bate forte o tambor Campeão Obrigada Obrigada